Quando a porta se abriu, ela entrou no quarto e o menino sentado na cama olhou para ela sem reconhecer. Os olhos grandes e curiosos pareciam buscar respostas, como se tentasse lembrar quem era aquela pessoa diante dele. Bia se aproximou, abrindo os braços e chamando o filho com um sorriso que logo murchou ao perceber o olhar distante do menino, que não a reconhecia. Ela tentou abraçá-lo, mas ele se afastou, tímido, como quem encara uma desconhecida. Um instante se passou e Bia respirou fundo, talvez esperando que aquele momento fosse só um mal-entendido. Tentou conversar, lembrar momentos, mas o menino olhava com um vazio que mostrava a ausência que o tempo cria. Cada palavra que ela dizia parecia ressoar em um eco que nunca o alcançava, e a distância entre os dois parecia crescer cada vez mais. L A imagem era de cortar o coração. A tristeza inundava o quarto, porque não era só um momento, mas uma história de ausência que já começava a marcar o pequeno. Quem vai preencher esse vazio que o dinheiro nunca alcança? Ele, tão pequeno, já conhecendo a frieza da ausência e a dor de não reconhecer quem deveria ser seu porto seguro, no fundo ela percebe que está colhendo o que plantou, e a dor se instala. Não era só saudade, mas uma distância que pode ser Bem, não era só o thoí que não era, era só cultura ele.